Numa decisão inédita e histórica para a comunidade LGBTQIA+, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a lei Maria da Penha pode ser aplicada a mulheres transexuais. A lei, criada em 2006, torna crime e cria mecanismos para prevenir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Por unanimidade, os ministros foram favoráveis a um recurso apresentado em favor de uma mulher trans que alega ter sido agredida pelo pai. Ela recorreu ao STJ depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que a lei seria aplicada em casos de violência contra mulheres, levando em conta exclusivamente o aspecto biológico. A decisão do Superior Tribunal de Justiça agora também considera a identidade de gênero como forma de aplicar a lei e impõe medidas protetivas pedidas pela vítima. Vamos entender então por que essa decisão é tão importante. Começando aqui no nosso telão, há 13 anos, há 13 anos o Brasil é o país onde mais se mata pessoas trans no mundo. Foram 92 mortes por aqui só no ano passado. Ainda aparecem nesse ranking, veja só, o México, os Estados Unidos, a Colômbia e também as Filipinas. Esses dados foram coletados pela ONG Transgender Europe e levam em consideração casos que se tornaram públicos. Numa outra tela, nós colocamos uma lupa nos números do Brasil com o crescimento do número de assassinatos ao longo dos anos. A gente vê que mesmo com algumas oscilações, mesmo com algumas quedas nos registros de violência contra pessoas transexuais, A movimentação do gráfico, infelizmente, é de subida constante. Em 2008, foram 58 mortes de pessoas trans. O recorde aparece no ano de 2017. Veja só, 179 trans foram assassinados no nosso país. Nós fechamos o ano de 2021 com 140 mortes. Você repara que é um número diferente do outro levantamento. Foram 92 mortes lá no outro levantamento. É que não há estatística oficial e muitas vezes os estudos têm fontes diferentes, mas os dois gráficos mostram como a situação é grave. Esses dados aqui, das mortes no Brasil, foram coletados pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais e levam em consideração casos públicos e coletados por órgãos de direitos humanos no nosso país. Na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que agora serve de precedente para que outras instâncias da justiça sigam esse entendimento, o ministro relator do caso argumentou que a questão está rodeada de uma certa transfobia. Há, por trás de toda essa discussão, uma certa transfobia. E o Brasil, infelizmente, é um país recordista em índices ignominiosos relativamente ao trato que a própria população e algumas instituições direcionam a quem não se ajusta numa concepção heteronormativa, num binarismo que até nas pequenas coisas costumam, muitas vezes, formar a nossa cultura, uma cultura patriarcal, uma cultura misógina, que se reflete em índices, por exemplo, de assassinatos de transexuais e travestis que há 13 anos inserem o Brasil como o país com o maior número de assassinatos de pessoas trans no mundo. Mais cedo, nós conversamos com o próprio ministro, Rogério Schiette, para repercutir essa decisão. Ele disse que é preciso que a sociedade entenda que mulheres trans são mulheres e, por isso, precisam ser respeitadas e protegidas como mulheres. As pessoas podem não entender como uma mulher, uma pessoa que se identifica como transexual, ela se identifica como mulher, ela se comporta como tal, ela se identifica, ela é vista pela sociedade. Muitas vezes, exerce papéis que foram construídos culturalmente como mais relacionados ao gênero feminino e, portanto, a lei Maria da Penha, que é de 2006, teve a intenção de proteger a mulher e a transmulher é. Portanto, ela deve ser também merecedora do abrigo da lei, do abrigo da lei Maria da Penha. São conquistas como essas que fazem, aos poucos, a nossa sociedade ir caminhando num destino só, rumo à igualdade. A gente sabe que é um caminho longo, é um caminho difícil, mas é preciso respeitar as diferenças. A gente vai agora, ao vivo, conversar com o repórter Alisson Negrini. Ele está numa casa de acolhimento a pessoas trans e a gente vai entender com ele por que decisões, como essa do Superior Tribunal de Justiça, são tão importantes. Alisson, boa noite. Primeiro explica como funciona uma casa de acolhimento. Oi, Márcio, boa noite para você, a todos. Olha, a casa de acolhimento, antes de tudo, muito aconchegante. É aqui que mulheres transexuais e também travestis têm acesso, por exemplo, à educação, acesso à leitura e diversos itens para o aprimoramento da educação. É aqui também que elas conseguem receber algum curso de formalização, uma profissionalização para poder entrar no mercado de trabalho. Tem até aqui um espaço de beleza. Essa é a casa de acolhimento que fica na zona norte da capital paulista. Aqui moram 30 mulheres transexuais que passaram por algum momento difícil, vieram de outras regiões. Aqui estão algumas delas para participar com a gente no Prime Time de hoje. E olha, o Wellington Michael está mostrando aqui para a gente. Sabe o que todas essas três mulheres trans têm em comum? Todas elas sofreram, em algum momento da vida, algum tipo de violência doméstica ou com um parceiro e, principalmente, preconceito. Não aqui dentro, do lado de fora. Todas elas, infelizmente, têm algum tipo de cicatriz na pele ou uma cicatriz que ficou guardada aqui por conta de toda essa situação. A gente viu os números. São números, infelizmente, assustadores. A Jaqueline é uma delas, tem 52 anos e é uma situação muito difícil. Essa violência está no dia a dia, infelizmente, né? Boa noite, Jaqueline. Boa noite. Sim. Eu digo não somente pelo tempo da metade da existência de vida que eu peguei, que eu estou nela, mas pelas minhas outras companheiras também. Eu perdi muitas companheiras por essa violência abusiva, que deveria terminar em pleno século XXI que nós estamos. Não deveria existir mais esse tipo de violência. Como é que é estar numa casa de acolhimento como essa? Para mim, um aprendizado e o início de uma ajuda, como se fosse uma mãe, é recolher uma filha para o seu desenvolvimento com a sociedade também. Obrigado por vocês participarem com a gente, tá? Elas também falaram para a gente que aqui encontraram segurança, acolhimento, família. Uma casa de verdade que, infelizmente, não tinha quando estavam fora daqui. Essa é uma situação muito delicada e essa questão da lei Maria da Penha agora a protegê-las também é uma vitória para elas. A gente conversou com uma promotora de justiça aqui de São Paulo sobre esse assunto. A gente vai conferir agora o que ela disse. Nesse contexto de reconhecer essas opressões, discriminações que foram impostas ao longo de séculos ao feminino, digamos assim, e que acabam acarretando muita violência, nesse contexto pouco importa se o registro civil daquela vítima foi alterado ou não, se houve intervenção cirúrgica ou não para a cirurgia de transgenitalização, né? O que importa é o gênero que aquela pessoa performa na sociedade. No site da CNN Brasil você encontra mais conteúdo sobre o tema com uma coluna CNN no plural mais, que hoje revela como a comunidade LGBT que ia mais enfrentou o período da ditadura militar, que em março completou 58 anos. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que não apareceu na tela, mas você pode acessar diretamente o site cnnbrasil.com.br.